Bem-vindo ao Vogue Magazine. Eu ouço que você é a mulher para ver sobre um trabalho. Eu vejo a sua fotografia. Estou indo para a frente. Nós não vemos uma mulher para combater. Bom, isso é um problema. Porque eu estou aqui. Com a vencedora do Oscar, Kate Winslet. Há diferentes tipos de wounds. Baseado numa história verídica. Não é algo que eu ouvi ou imaginei. O que é real? Lee Miller, na linha da frente. Só no cinema. O que é real?